Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com o sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo. Em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Saio como entrei na política. Repeto de ideias com a alma cheia de esperança e o coração pulsante. Confiante na força do povo brasileiro, que tem fé na vida e tem fé em Deus. Peço desculpas pelos erros. Se me excedi, fui por vontade de acertar. Se exagerei, fui pela pressa em fazer com perfeição. Se acelerei, fui pela urgência que as ações públicas exigem. Os acertos foram fruto do trabalho em equipe, da ousadia e da coragem, do propósito que sempre persegui. Sempre, sempre fazer bem feito. Fazer bem feito o que tem que ser feito. Respeito e trabalho. Fazer do possível o impossível. Esse é o meu mantra. E levo por onde eu for. Agradeço a minha equipe aguerrida. Aos membros do partido que sempre me defenderam. Aos que lutaram ao meu lado. Aos que foram leais e que defenderam a democracia interna do partido. E defendem, como eu, a liberdade e a igualdade no Brasil. Agradeço também aos colaboradores que estiveram comigo na Prefeitura e no Governo do Estado. Que se empenharam para os resultados históricos que juntos alcançamos. Agradeço também aos militantes do PSDB. Extraordinários guerreiros que nunca me abandonaram. Agradeço a Deus pela disposição que sempre me deu. Pela capacidade de trabalho, senso de justiça e paz no coração. Agradeço igualmente a minha família. A Bia e aos meus queridos filhos. Johnny, Felipe e Raul. Johnny, Felipe e Carolina. E ao meu querido irmão Raul, que aqui está, ao lado da Bia, minha esposa. Eu tenho uma linda família e quero preservar essa família. Agradeço também a todos os verdadeiros amigos que sempre me apoiaram em todas, em todas as minhas decisões. Por fim, relembro aqui o belo poema atribuído à Cora Coralina. Tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço das minhas pernas. Mais esperança dos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Seguirei. Seguirei como observador sereno do meu país. Sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado. Na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil. Muito obrigado. Até breve.